Lá para o prato principal de hoje, camarão a moranga. Então eu tenho aqui duas frigideiras e o que eu fiz primeiro? Eu peguei a abóbora grande ou a pequena, tirei a tampinha, tirei o recheio de dentro, a parte da semente, tá pessoal? Temperei com sal, pimenta do reino, coloquei um pouquinho de manteiga, fechei no alumínio, levei no forno a 180 graus até ficar assada, são mais ou menos 45 minutos para abóbora grande e uns 30 minutinhos para abóbora pequena, mas você pode pegar uma faquinha e colocar na abóbora, se tiver macia já tá pronta. E aí o recheio, camarão na moranga, todo mundo acha que vai custar super caro, só que aqui na Band não, porque eu misturei camarão com peixe. Então aqui eu tenho camarão temperado com sal, pimenta e limão, vou selar esse camarão e em outra frigideira vou selar o peixe com o mesmo tempero, sal, pimenta e limão. Poderia ser na mesma frigideira? Poderia, mas para ficar mais rapidinho aqui a gente vai fazer em duas. E você que tá chegando agora aqui na Band tem camarão na moranga. Ó, o camarão começa a ficar rosinha, tão vendo? Douradinho. A gente dá uma viradinha nele, tá? E já coloca alho e cebola, são dois dentes de alho picado e uma cebola picadinha. Bem fácil de fazer, bem gostoso e enche os olhos de quem tá na mesa. Aí eu entro com cinco tomatinhos picados sem semente, uma xícara de molho de tomate pronto, uma lata de creme de leite sem soro e 300 gramas de requeijão cremoso. E eu indico vocês a deixar fora da geladeira antes de fazer pra ele ficar molinho, tá? E não gelar o camarão que já tá quentinho. E você que tá chegando agora, hoje tem camarão na moranga com o Daniel, delicioso. Aposto que todo mundo que tá assistindo aqui na Band agora, queria tá aqui na cozinha também, né? Então ó, a gente vai mexendo aqui até dissolver bem. Vou colocar o peixe pra cozinhar aqui também. E deixa cozinhar. Não precisa ser mais que cinco, seis minutinhos. Camarão e peixe cozinham muito rápido. Esse molho dá uma encorpada boa e no final ele vai ficar assim, ó. Bem bonitão, tão vendo? Cozidinho e por último, sempre por último, o salsinho ou cebolinha pra conseguir conservar o sabor e o aroma. Então coloca aqui. Experimenta sal e pimenta como sempre. E aí a salbóbora que fica recheada, ela fica com a abóbora, né? Com o purê dentro dela bem molinho e saboroso. Por quê? Porque a gente colocou sal, pimenta e manteiga pra assar. E aí com uma colherzinha, você vai recheando aqui. E eu indico vocês a deixarem uns camarãozinhos de fora pra poder colocar em cima e ficar bem bonito. E aí, estão gostando? Que o silêncio aqui, quando tá silêncio... Tá muito bom. Nem sabia que existia uma moranga desse tamanho. Você viu que linda? Olha que bonito, gente, pra vocês fazerem em casa. E muito gostoso, viu? Daniel, eu vou te falar que eu fiquei sabendo uma coisa, que você come de tudo. Como? Falaram que se tivesse até tijolo mole, você comia também. Se for mole, o duro é mais difícil. Mas eu não tenho restrição, não. Eu gosto mesmo. Ai, que bom. E qual que é o seu prato favorito? Não, dizer de prato favorito aí é aquela coisa do tradicional, do arroz e feijão, do ovinho frito em cima, molinho, bifinho. Mas gosto de uma massa, de uma lasanha. Mas você sabe cozinhar também, Daniel? Nada. Nada? Eu fico com água. Agora, coisinha básica, assim, fazer um ovinho, fazer uma carninha e tal, isso aí tudo bem, tranquilo. Olha, eu quero ver você cozinhando aqui comigo. Não faz, então, acaba não fazendo, né? Olha, eu vou deixar mais um aqui pra você dividir com o Lacombe, porque inteiro, você não vai deixar você comer. Já acabou o dele, o Lacombe, olha lá. E tá bem gostoso, gostaram mesmo? Tá muito gostoso. E é uma receita fácil de fazer, o preparo também é fácil, sai por menos de 12 reais por pessoa e enche a mesa. Então, você tem pouco trabalho na cozinha e oferece um pratão pros seus convidados. Olha que bonito.